Boa tarde a todos, queria agradecer a acolhida nesse sexto congresso internacional de direito financeiro, parabenizo a toda a organização por ter prosseguido com essa iniciativa que tem mostrado por todos os indicadores que nós temos, com a qualidade das palestras e com a presença do público, que já se coloca como um evento necessário para o calendário anual do direito financeiro. Então, agradeço o convite, é um prazer participar. O tema da minha palestra é oficialmente a dívida dos estados e a lei de responsabilidade fiscal, mas seguindo a referência feita pelo professor Buíça anteriormente, poderia seguir com os filmes, os episódios de terror que nós temos na nossa experiência e talvez batizar a palestra do retorno dos que não foram ou da volta dos mortos vivos. A dívida dos estados voltou a fazer parte da agenda. Não que os estados tivessem a sua situação fiscal completamente resolvida. Mas é que se esperava que a partir de um determinado momento em que houve uma série de evoluções institucionais importantes no Brasil, destaco principalmente a lei de responsabilidade fiscal a partir dos anos 2000, a questão estivesse ao menos estabilizada, equacionada, que os critérios que nós tínhamos para lidar com a dívida estadual já estivessem claros. Pois bem, não estavam completamente claros. Nós vimos uma série de pressões recentes, principalmente a partir do ano de 2014, para reequacionar essa questão e diversos aspectos que nós imaginávamos já superados, voltaram a ser trabalhados agora não em normas de caráter permanente e geral, como a lei de responsabilidade fiscal, mas medidas específicas, pontuais, voltadas a resolver situações de crise, a crise do dia a dia dos estados. Pois bem, isso vale também para os municípios. O professor Veloso, o ministro Veloso, ontem, disse que tinha um vício de falar apenas dos estados. É um vício que se repete, mas também a questão se aplica também aos temas municipais. Feita essa introdução, eu posso indicar aqui o que pretendo, ao longo dessa exposição, que pretendo breve. que é estabelecer quais são as formas predominantes que nós temos, tanto na experiência brasileira, quanto na experiência internacional, de disciplinar a dívida dos entes federativos, a dívida dos entes subnacionais. Pela experiência brasileira estrangeira, podemos indicar pelo menos quatro métodos, mas eu vou classificá-los em duas partes. Em primeiro lugar, um método de mercado e um método institucional. Nós temos dois mecanismos básicos de disciplina da dívida dos entes federativos. Ou a dívida se resolve pelo próprio mercado, o que nos permite dizer, a dívida se resolve pelos próprios agentes emprestadores, emprestadores, prestamistas, de interromperem o financiamento dos entes indisciplinados. Ou então, a dívida se resolve por regras que limitem, restringam, condicionam a política fiscal e, portanto, também de endividamento destes entes. Não são métodos excludentes, é claro que, havendo o financiamento privado dos entes públicos, eles podem conviver, mas em determinados contextos nós temos ou a preferência por um, ou a preferência por um outro método. O primeiro, então, a que eu me referi, o mecanismo de mercado de controle do endividamento público. De certa maneira, é hoje um mecanismo defasado ou, pelo menos, que requer certa complementação jurídica. Mas, para expor, em termos gerais, como funcionaria este elemento, nós teríamos que o próprio mercado financeiro do qual os entes públicos se socorrem para obter financiamento, crédito, interrompe o crédito quando a dívida se mostra insustentável. Ou seja, quando o ente se coloca numa situação em que a moratória é iminente ou que a moratória já se consolidou, seja parcial, seja permanente, o próprio mercado interrompe, recebe os sinais da insustentabilidade da dívida e, portanto, coloca o Estado na sua zona de perigo, na zona doente, que não consegue mais receber crédito. Isso vale tanto para os governos centrais, como vale também para os governos subnacionais. E esse mecanismo operou várias vezes, inclusive, na nossa história. Aliás, deixe-me registrar aqui a minha satisfação de falar pela primeira vez sobre dívida pública fora do Estado de São Paulo e que isso ocorra justamente no Estado de Goiás. O Estado de Goiás é um Estado muito importante para a dívida pública. Não porque seja um Estado altamente endividado. A secretária de Economia, Cristiane Schmidt, certamente está cuidando muito bem deste assunto. Mas porque, historicamente, o Estado de Goiás é um ente federativo brasileiro que participou do principal caso internacional que envolve a dívida pública brasileira. Talvez poucos saibam disso, porque é um caso que serve mais para registro histórico. Mas, quando foi construída a estrada de ferro de Goiás, isso no começo do século XX, foram tomados empréstimos internacionais que o governo brasileiro não pagou. Ou pagou mal. Pagou numa moeda que não havia sido combinada. Isso deu um enorme conflito internacional junto à Corte de Justiça Internacional. O Brasil foi condenado, então, a pagar esses empréstimos que foram usados para construir a estrada de ferro de Goiás. Os meus amigos goianos vão poder me dizer se essa estrada já passava pela região hoje de Goiânia. Não sei. Mas eu visitei a estação ferroviária aqui de Goiânia e vi lá uma velha locomotiva. E essa locomotiva, pois bem, foi comprada com dinheiro de uma dívida inadimplida. É um monumento histórico à dívida dos entes subnacionais brasileiros. Mas a estrada está aí, o que mostra que a dívida pública pode ser usada para bons motivos. O investimento público funciona. O mecanismo de mercado, então, funcionou neste e em outros momentos para colocar o país em uma zona de perigo de crédito. O mercado, no entanto, ou tem uma disciplina muito dura ou tem uma disciplina hiperreativa. Reage mal e no momento errado. Nem sempre essa interrupção de crédito atende ao interesse público. E isso se tornou um problema mais grave em circunstâncias nas quais o setor bancário não oficial responde por boa parte dos financiamentos. As autoridades europeias estão todas preocupadas com o sistema bancário paralelo, o shadow bank. Um setor bancário não regulado pelo Banco Central. Esse sistema opera com crédito e também desaplica, desinveste com uma facilidade enorme. Se nós nos fiássemos exclusivamente na autodisciplina do mercado de crédito, nós teríamos enormes flutuações. Os entes centrais, governo brasileiro, governos subnacionais e os governos do mundo todo, hoje dependem de crédito para se financiar. Não temos exemplos, a não ser pouquíssimos casos, talvez os países árabes, de Estado que consiga se financiar exclusivamente com receita orçamentária, que não tenha nenhum déficit ou que não tenha déficit em nenhum momento. E, ora, colocar esses Estados sob a pressão do choque, de que o choque de financiamento resolverá o problema da indisciplina, é, de certa maneira, brincar com fogo, é apostar nos perigos dessa volatilidade. Além do que, o mecanismo de mercado pode ser errado porque as informações não são sempre completas. Nós temos dificuldades de saber, e o mercado também tem dificuldades de saber, qual é a completa situação fiscal dos Estados e dos municípios. Isso pode levar ao encarecimento desnecessário do crédito, porque, diante do risco de que o mercado empreste para um ente cuja situação financeira não é completamente conhecida, Então, se cobra um preço mais elevado de todos, inclusive daqueles que estão com um bom crédito. É o velho problema econômico da seleção adversa. Nós precificamos contando com o comportamento do pior. E, nesse caso, o mecanismo também não funciona bem. Existem falhas de mercados essenciais. Então, desde os anos 80 ou dos anos 90, que ganhou força nos debates orçamentários, nos debates das finanças públicas, a questão das regras fiscais. As regras fiscais são importantes para conter o comportamento de curto prazo dos agentes políticos e disciplinar esses comportamentos de forma a evitar condutas irresponsáveis do ponto de vista da gestão fiscal. As regras fiscais controlam dessa maneira de forma quer repressiva, quer concomitante, mas, o que é mais interessante, preventiva. De forma a evitar que se chegue a situações de crise que não poderiam ser claramente percebidas enquanto estão se formando, mas, depois de formadas, causam grandes tempestades econômicas e sociais. As regras fiscais, portanto, têm um componente democrático importante. Ela preserva a capacidade de decisão do gestor financeiro, dos atores políticos, ao longo do tempo. Ela assegura que nenhuma política irresponsável no curto prazo comprometa toda a gestão do período futuro. Existe um debate político em relação ao papel das regras fiscais que afirmaria que, quando uma norma restringe a decisão das autoridades políticas, por exemplo, cria um limite para a dívida ou cria um teto para a despesa, de que isso seria uma decisão antidemocrática, porque ela impede que o legislador posterior rediscuta esses temas. Respeito à posição, discordo dos termos em que ela se apresente, acredito que as regras fiscais, se bem desenhadas, ao contrário, preservam a capacidade de decisão financeira das autoridades políticas e legislativas. Elas evitam que o comportamento auto-interessado de políticos e de agentes políticos, em sentido amplo, que não pensam no longo prazo, comprometa as decisões das gerações futuras, que em algum momento receberão o impacto dessas decisões de curto prazo. A dívida em algum momento deverá ser paga. Era uma espécie de um imposto diferido, portanto. O imposto que nós não cobramos hoje, nós cobraremos amanhã para pagar a dívida. E essas regras fiscais são um tema que tem recebido enorme atenção e elas podem ser de vários tipos. Há um autor americano que é muito importante nesse campo, esse professor Conte o cita sempre, que é o Alan Schick, que procura classificar as regras fiscais em regras brandas e em regras duras. Ambas as regras são funcionais. Nenhuma tem mais importância no sistema do que outra. São apenas normas de diferentes tipos. As regras duras, no entanto, estabelecem de uma vez por todas as condições da sua aplicação. Então, por exemplo, uma norma que limite o endividamento em um determinado percentual. A resolução do Senado que limita o endividamento dos estados em um determinado percentual da sua receita corrente líquida e também o faz com relação aos municípios. Então, 200% e 120%. Essa é uma regra do tipo dura, uma hard rule. O que acontece, então, é que essa regra não pode ser revista ao longo do tempo. O limite já está fixado, já está estabelecido. A regra branda admite alguma malhabilidade na definição dos seus objetivos. Durante o período em que a regra é vigente, ela é auto-aplicável, é evidente. No entanto, ela pode ser constantemente rediscutida. Assim, por exemplo, a meta fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No período em que a meta fiscal vige, que é o período de um ano, existe força, existe eficácia na meta estabelecida. Do contrário, não teria qualquer razão de ser a sua previsão no início da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, a meta não precisa ser sempre a mesma em todo o exercício. A própria LDO tem uma margem de abertura importante para a definição desta meta. Nós estamos hoje com uma meta deficitária. Aliás, já estamos há um bom tempo com uma meta deficitária, mas por falta de opção do que por política anticíclica ou qualquer coisa do tipo. Mas a meta pode ser perfeitamente superavitária, como já foi no momento em que era possível fazer superávites primários. Então, temos dois exemplos no Brasil de regras fiscais de diferentes tipos. Regras brandas e regras duras. Ambas eficazes, no entanto, regras de diferentes tipos. E por que nós começamos a discutir a aplicabilidade das regras fiscais em conjunto com outros países? Outros países fizeram a mesma coisa, embora tenham optado por tipos diferentes de regras. Justamente porque era preciso conter a indisciplina destes entes no momento em que a economia precisava ser estabilizada. A estabilização da moeda, os planos de estabilização econômica, de organização das contas públicas, das políticas fiscal, monetária, creditícia, etc., não poderiam ser feitas só pelo governo federal. Dependeriam também da aplicação destas normas para os entes da federação. E assim que nós usamos da autorização constitucional para criar normas gerais de direito financeiro, para impor estas regras para o contexto da federação brasileira. Ora, estas regras foram bem desenhadas, ora, nem tanto. Mas isso é um tema que pode ser discutido posteriormente. De qualquer maneira, as regras fiscais foram estabelecidas para estabilizar em caráter permanente e criar instituições que disciplinassem o endividamento subnacional. A nossa opção, portanto, a partir principalmente dos anos 2000, com a adição da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi por criar regras jurídicas de controle. Eu dizia no começo, então, que nós tínhamos dois modelos, um controle pelo mercado e um controle por regras. Evidente que o mercado não permanece inerte diante do endividamento dos entes federativos brasileiros, mas nós fizemos uma opção clara para estabelecer regras jurídicas que limitassem e disciplinassem o endividamento subnacional. Regras gerais válidas para todos os entes da federação. As regras, por exemplo, que limitam o endividamento estadual são as mesmas para todos os estados. As regras que limitam o endividamento municipal são as mesmas para todos os municípios. Com isso, nós evitamos soluções ad hoc diferenciadas, sem critérios claros que ocorreriam ou poderiam ocorrer caso nós tivéssemos discussões oportunistas, casuísticas, sempre que um estado se encontrasse em necessidade de discutir as suas obrigações. Alguns países, como por exemplo o Canadá, apostam menos nas regras fiscais desse tipo e confiam bastante nas negociações caso a caso dos entes da federação com o governo central. Mas são países que têm uma tradição maior de disciplina fiscal, de controle fiscal. Nesse caso, faz sentido atribuir a participação dos estados na elaboração da política macroeconômica em negociações diretas com o governo central. Mas, talvez, com exceção do Canadá, poucos países apostam exclusivamente nesse sistema que nós poderíamos chamar de cooperativo, regras cooperativas, que podem perfeitamente ser diferenciadas, assim, por exemplo, os contratos de negociação do governo central canadense com a província de, sei lá, Toronto, não precisam ser os mesmos, ou não precisam submeter as mesmas regras de financiamento do que feitas aquelas com a província de Quebec. Nós já tivemos soluções contratuais no Brasil, e aqui é que eu toco no tema do retorno dos mortos-vidos. Antes da lei de responsabilidade fiscal, o plano de ajuste fiscal de 1997 renegociou amplamente as dívidas dos estados brasileiros, a União absorveu a dívida subnacional justamente para retomar sua capacidade de controle da dívida do território brasileiro, em contrapartida, se estabeleceu nos contratos, nos convênios firmados com os estados, uma série de compromissos de ajuste fiscal, por exemplo, liquidação de ativos, venda de estatais, reforma administrativa, ajuste de contas, etc. E se imaginava que, com isso, tínhamos criado as condições estruturais para a lei de responsabilidade fiscal, para que os objetivos da lei de responsabilidade fiscal não fossem irreais, para que os estados tivessem condições, então, de cumprir os limites de despesa, os limites específicos, então, por poder e outras exigências da lei de responsabilidade fiscal. A lei foi resguardada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive nos seus aspectos mais controversos. Não porque o Supremo tenha decidido diretamente com relação a isso, com relação a esses temas cuja inconstitucionalidade foi arguida frente ao Supremo. O caso estava sob relatoria do ministro Teori Zavascki, parece que a questão não pôde, então, ser encaminhada pela tragédia que o acometeu. Ultimamente, acho que tem avançado na pauta do Supremo, mas não chegou ainda a ter a sua decisão de mérito. Portanto, a lei fica resguardada em decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, a demora em resolver definitivamente a questão permitiu que a lei de responsabilidade fiscal se estabilizasse no sistema, como a parte componente do nosso sistema. Não gerou insegurança jurídica, portanto. A insegurança gerada se deveu mais a razões econômicas a partir do momento em que a situação fiscal dos estados se tornou mais aguda. E aí nós começamos a ver algumas desvantagens das regras fiscais, tais como foram criadas. Normas que muitas vezes se apresentavam com pouca abertura, com uma generalidade que impedia a sua completa aplicação, e nós vimos razões econômicas levando os estados a buscar artifícios para, então, cumprir aquelas exigências legais. Contabilidade criativa, diversos mecanismos utilizados para contornar alguns dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal e dos acordos feitos, então, com a União. Diante desse cenário em que a própria legitimidade das regras se colocou em discussão, ou seja, se percebia claramente que algo ia mal e que o cumprimento das regras era artificial. Sabia que, de fundo, se tomavam várias decisões que não eram aquelas mais conformes ao espírito da lei de responsabilidade fiscal, em razão de alguns artifícios de gestão tomados a partir de então. Em razão disso, se procurou retomar um ar de legalidade com novas leis complementares que disciplinavam a dívida dos estados e a revisão de determinados acordos cujo cumprimento se mostrava complexo nesse momento de crise fiscal dos estados. Pois bem, tivemos, a partir de 2014, duas leis complementares para não permitir que o direito financeiro fosse, então, completamente desmoralizado com o descumprimento puro e simples das normas em vigor. A lei 148, a lei complementar 148 de 2014, reabriu a discussão sobre os juros aplicáveis nos contratos de 1997. Não foi uma norma perfeitamente concebida porque, veja, ela rediscutiu os juros, diminuiu a questão do estoque da dívida, mas não aliviou o caixa dos estados, necessariamente. O serviço anual da dívida não obrigatoriamente foi revisto por meio dessa medida prevista na lei complementar. O que ocorreu foi só uma redução das taxas de juros que incidiam sobre o estoque total. E, em razão disso, tivemos, em seguida, então, a lei complementar 156 de 2016, que aí fez aquilo que nós poderíamos chamar de uma reestruturação desses contratos, alongando o cumprimento destas obrigações. Então, aumentamos o prazo de pagamento da dívida dos estados, com este que é o grande credor dos estados, a União, o governo central brasileiro. E, de acordo com a situação de cada um dos estados, foram concedidos alguns benefícios. Por exemplo, para alguns estados estabelecer uma carência de seis meses, seis meses de graça no pagamento da dívida com a União, e alguns outros estados, por situações específicas, não tiveram esse período de graça, mas tiveram um desconto no total da dívida. Eu acompanhei um pouco mais essa questão do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo se beneficiou do desconto e não da carência. Foram 500 milhões de reais de desconto no ano de entrada em vigor da lei complementar de 2016. Então, tivemos ali um desconto que beneficiou, de fato, o serviço da dívida no ano de 2016, mas, se a gente acompanha a curva, o serviço volta a subir depois de 2018. Em 2016, o serviço da dívida de São Paulo foi, surpreendentemente, cerca da metade do que ele é atualmente no ano de 2019, ou seja, houve um crescimento também significativo, mesmo após a adição desta lei complementar de revisão dos prazos. Mas, de qualquer maneira, se concedeu um alívio. Voltamos, portanto, às soluções contratuais. Precisamos, então, manter o tema em aberto, manter a discussão sobre o papel das regras fiscais e como torná-las mais efetivas. Algumas delas foram introduzidas no direito financeiro brasileiro com funções positivas, mas, no entanto, com uma baixa efetividade na calibragem. Assim, por exemplo, a minha opinião sobre o novo regime fiscal introduzido, que pretende criar uma determinada variável de controle das despesas públicas primárias. Não é norma de controle de dívida, portanto, é norma de controle de despesa. Pretendendo, é claro, impactar a dívida. Acontece que despesa primária é um grupo muito abrangente de despesas, por exemplo. Ele compreende não só despesas correntes, como também uma série de outras despesas de elevada produtividade, como, por exemplo, os investimentos. Daí, diante de um cenário em que as despesas previdenciárias, por exemplo, crescem, em razão da própria evolução demográfica da população, o ajuste fiscal, a variável de ajuste, acabe sendo aquelas despesas que ou não são obrigatórias ou sobre as quais o governo tem alguma discricionariedade na administração. Pensemos aqui nos investimentos, despesas de capital. Não surpreende que as despesas de capital sejam baixas. Com isso, os investimentos tendem a ser cortados até em razão das possibilidades de cumprimento do novo regime fiscal. Agora, despesas de capital baixas promovem que impacto sobre outras regras fiscal? Vamos pensar na regra de ouro prevista na Constituição, que limita, por exemplo, as operações anuais de crédito, aquilo que se obtém de crédito num exercício, ao volume das despesas de capital. Ora, com as despesas de capital caindo, o próprio limite admissível para a contratação de operações de crédito anualmente fica menor, não é? Não surpreende também, igualmente, o desespero, a verdadeira pressa por catar recursos que possam servir para extraordinariamente permitir ao governo cumprir a regra de ouro prevista na Constituição. O sistema não anda bem articulado. Ele tem vários motores que operam em sentido contrário, ao mesmo tempo. O direito financeiro precisa ser mantido em discussão, portanto, e essas regras fiscais que foram tão importantes nos anos 90 e que continuam a ser importantes precisam ser mais bem ajustadas. Do contrário, a nossa capacidade de impacto nas políticas públicas e de produzir bons resultados do ponto de vista fiscal fica prejudicada. Com esse desajuste de regras, nós produzimos muito esforço para pouco trabalho final, porque as próprias regras não se apresentam completamente compatíveis. Então, esse era o principal objetivo da minha apresentação, oferecer alguma perspectiva teórica, mas também evidenciar o atual estágio do debate das regras fiscais de controle do endividamento subnacional. E, mais uma vez, reforço os meus agradecimentos a todos os organizadores, as excelentes palestras que houve hoje e ontem e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gabriel Loreto Locaguin. Professor, obrigado por ceder essa palavra. As minhas considerações finais são de agradecimento. Aproveito para ter aberto essa oportunidade para ratificar e dar mais ênfase àquelas pessoas que colaboraram para a realização desse evento importante e, para evitar que eu esqueça de alguma delas, vou usar os que estão presentes aqui. Assim fica mais fácil. E os que estão fora acabam não sendo agradecidos, não por esquecimento, mas por usar esse critério. Doutor Francisco Jucá, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Financeiro, que está, desde o início, fomentando esses eventos e conseguindo viabilizá-los. doutor Ronaldo Chadi, grande fomentador também dos eventos e incentivador e organizador, coordenador científico. Muito obrigado. A Unialfo aqui na presença do seu reitor, Nelson, e pelo agradecimento a todo o apoio que tem dado. A parte acadêmica aqui, o Leonardo, da Universidade Federal de Goiás, e o Tribunal de Contas de Goiás aqui na pessoa da professora Helena. Muito obrigado e a todos que eu esqueci pela possibilidade de estar presente com todos vocês e ver tantas pessoas interessadas em colaborar para o desenvolvimento e pelo engrandecimento do direito financeiro. E a todos os colegas aqui também de mesa por esse excelente evento e essas excelentes considerações que permitiram que nós pudéssemos enriquecer, debater e tomarmos mais conhecimento das questões atuais do direito financeiro. Ao Edel, ao Gabriel e a Dóris, também pelas palestras e pelo agradecimento, pelo que nós pudemos aprender hoje. Muito obrigado, agradeço. Não sei se vocês querem também ter uma pequena palavra final. Obrigado,